Integrantes da Comissão do Idoso da Câmara se reuniram nesta terça-feira, 11 de outubro, para definir as atividades que vão ser organizadas até o fim do ano. Diante do segundo turno das eleições municipais que se aproxima, o grupo decidiu agendar para o próximo dia 25, às duas da tarde, uma coletiva de imprensa com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, do PMDB, e Margarida Salomão, do PT. O objetivo, segundo a presidente da comissão, a vereadora Ana do Padre Frederico, do PMDB, é permitir que o público conheça as propostas para os idosos das duas coligações. Um documento com as principais demandas vai ser entregue aos candidatos, para que eles possam assinar, se comprometendo e investir em políticas públicas para a terceira idade. Depois, a palavra vai ser aberta à imprensa para os questionamentos. Em reunião ordinária, junto à comissão do idoso da Câmara Municipal de Juiz de Fora, nós definimos apresentar aos dois candidatos, candidato Bruno Siqueira e Margarida Salomão, cinco demandas relacionadas à saúde, centro de instituições dos idosos, e problema de mobilidade, transporte, trânsito, e a melhor qualidade de vida do idoso. Então, nós vamos apresentar essas demandas no dia 25, às 14 horas, junto à comissão, para que os candidatos possam ter um compromisso com a sociedade, junto ao que eles estão pleiteando para o seu futuro mandato. A comissão também confirmou para o mês de dezembro mais uma edição do projeto Natal do Idoso. A lista com os nomes das instituições beneficiadas vai ser definida nos próximos dias. Nós já estamos aí, já movimentando, a comissão já vai estar acionando todas as pessoas possíveis, para que a gente possa resgatar novamente este Natal dos Idosos ao centro de instituições de longa permanência. São os abrigos e asilos que serão contemplados e homenageados também pela sociedade, que vai apadrinhar cada um um idoso.